Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o João e dessa vez galera eu tô trazendo aqui pro canal mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal o episódio número 5 ou talvez 4 da nossa série de Explorador P, velho E o que a gente vai querer fazer hoje nesse episódio? Na verdade, vamos falar o que a gente fez no último episódio Nós mostramos o novo modpack que a gente vai usar aqui na série, né? Que é o modpack Life in the World, criado por Xantipo, né? Ele parou de fazer essa série e eu acho que até acabou o canal dele Por isso eu falei, ah, já que não tá usando mais modpack, então eu posso usar, né? Eu baixei modpack e a gente vai usar ele E foi isso que a gente fez no último episódio E a gente também fez essa televisãozinha bonitinha aqui Não sei se eu mostrei no vídeo, mas a gente fez Mas eu fiz, quer dizer Eu coloquei essas mesinhas e acabei de colocar agora essas escadinhas Como se fossem só pra gente sentar e assistir essa televisão maravilhosa de gatinho aqui, né velho? Então o que a gente vai fazer hoje? Eu quero explorar um pouco desse mod aqui É o Biomes, né? Que ele tem essas armaduras bonitas aqui E adiciona biomas diferentes, né? Então eu vou procurar minérios Então, em resumindo, eu vou querer minerar hoje, né? Eu já tenho algumas coisas aqui, né? Então eu vou levar isso aqui só Pra exploração Ah, e tocha também, né? Se eu tiver aqui Então vamos ver aqui, né? Ah, tem tocha aqui Carvão Levar madeira também Se for precisar E essa madeirinha aqui também Pronto Vou fazer um arco também Que eu acho que Bem útil o arco, né? Mas por enquanto eu não tenho tocha, né? Então não vai dar pra usar, né? Vai deixar de enfeite aqui no meu baú Vamos guardar ele aqui E vamos lá explorar então, né? Tô levando madeira Porque se for precisar, né? De crafting tem Ou já tem, né? Eu tenho uma explorada nessa caverna aqui Mas Eu não explorei a toda Se bem que eu explorei a toda Então o que a gente vai fazer? A gente vai cavar pra baixo Pra, pra, pra Abaixo Tô meio gripado, galera Ai, devia ter trazido o pó também Cava aqui um pouquinho, né? Chama caverna E as plurias aqui? Não, as plurias aqui não Porque tem iron aqui Vamos pegar esse iron, né? Porque iron é importante Deita Vamos andar mais um pouco Vamos andar Eu quero achar que ele é meio distiore lá Vamos achar Tá Descassez aqui Caverna mais seca que eu já vi no Minecraft Opa, zumbi Vem aqui, seu coro Vem, seu coro Eita, travou Vai, viado Aí, tem carvão aqui, boa Pegar esse carvão que a gente vai precisar dele Pronto, tá bom Aqui já de carvão Essas taxas podem acabar no Minecraft Acho que demais na caverna só tem isso, né? Então eu vou voltar Porque tá difícil de achar esse minério, hein? Se não for o caso de a gente achar esse minério A gente vai, talvez, né? Explorar um pouco do Critical Biomes, né? Que são os biomas novos Que... Tô meio gripado Ah, tô tossindo que nem um cachorro É, parece que essa caverna aqui é muito sequinha mesmo Acaba mais um pouco pra baixo aqui Eita, é tão difícil, hein? Epa! Acabou Ah, caí numa caverna Totalmente merda Ah, que droga Ah, vou subir Coloca Droga, errei Aqui Aí, agora vou continuar subindo, velho Porque a gente tem que achar aqui Daqui que nós vemos? É, daqui mesmo Que droga Mas acabaram Subindo não sei com o que agora Deu certinho, velho Nossa, cagada Tô dando uma tossida bruta aqui, hein? Olha que massa essa grama, velho Dessa textura Acho que é do Biomes, né? Então vamos procurar aqui um bioma novo, né? Que deve ter feito aqui com o Biomes Vou deixar o mod P aqui na descrição aí, né? Que nem eu fiz no último vídeo Se eu não deixei, me desculpa Mas nesse vídeo aí vai tá O mod pra vocês baixarem Mas eu acho que eu deixei Tá difícil de achar um bioma diferente, hein? É, eu acabei de começar a andar Hum, não trouxe comida Eita, que isso? Que merda foi essa? Ah não, eu tô com a opção de voar Mentira Ah, eu tava criando Skywatches de Lucky Block, mapa Daí eu tava voando Que droga Como é que eu vou desabilitar essa opção? Não desabilitei? É, desabilitei Tô mandando aqui Nem sei pra onde que eu tô indo Mas tô andando Oba, tem a gila aqui Posso usar a gila pra fazer alguma coisa bem útil, né? Tipo, nada Acho que debaixo d'água quebrou mais devagar, né? Eita, pega, tô morrendo Vamos quebrar aqui essa argila Porque a gente pode usar essa argila pra muita coisa Tipo, nada, né? Não dá pra fazer tijolinho, né? Fazer uma garota com o tijolo Droga, não tem o braquete Devia ter que tirar alguma pá De boa Vamos continuar explorando aqui Tá difícil de achar alguma coisa, hein? Não sei muito bem se aquela Do biomes é Aquela... Ai, droga Opa! Uma caverninha inexplorada por mim Fazer tocha Tem iron Iron não me importa agora Quero ametiste Opa! Pedra de dungeon Tem uma dungeon aqui Quebra Quebra o spawn Iron Teia Valdi E pom E gampol, né? Não é muita coisa útil não Mas Achamos uma dungeon Já é bom Uma dungeon é difícil de se achar No Minecraft normal, né? Mas pra quem não sabe Como que faz pra Spawnar dungeon No seu mundo Que são umas morras Nessas Cavernas onde tem Spawns Você tem que criar Um mundo no infinito, né? Se você não criar Um mundo infinito E só criar No wood Ai, que droga Você tá tomando dano Nessa merda aqui Ah, que bom Cair numa caverna A caverna é meio fake, né, velho? Que merda Aqui não é fake, não Isso aqui não é fake, não É isso Não, não é fake, não, João Não é fake, não É totalmente Verdadeiramente Verdadeira essa caverna Tá ficando de noite Tá ficando perigoso Ai, droga Eu tô tomando muito dano, velho Eu vou matar alguma vaquinha Se tiver alguma vaquinha aqui Só ver meu spellponte lá em casa Se eu morrer não tem muito problema, não É Não é muito Importante assim, não Só trouxe uma espadinha de díguia Uma picareta de díguia Uma peitoral de díguia E o resto de díguia E o resto de díguia só Pouquinha coisa Eita, pega Sai daqui, seu viado Oba, vaquinha Vaquinha, vaquinha, vaquinha Que droga Dropa a carne, sua vadinha Uma carne só? Meu Deus Você não comia muita coisa não, hein, fia Vou pegar uma abóbora aqui Vou fazer pumpkin pipe Pike, pipe Eu tenho já Acho que tem um ovo lá em casa já Caiu couro aqui Couro não me importa Couro eu não tô nem aí pra couro Comer a carninha da vaca Nossa, não enche muito o coração não Mas alivia muito Nossa, um esqueleto Nossa Cara, eu vou matar ele Eu não gosto de esqueleto Esqueleto é muito chato Então eu vou matar ele Porque esqueleto é perigoso Sai, viado Tô jogando Minecraft sem som Vou aumentar o som aqui Calma aí, deixa eu aumentar o som aqui Vou aumentar o som aqui Agora a gente consegue ouvir tudo Tem umas bolas luchadas no Minecraft Epa Eita, tá travando Tá travando Sai, sai Bichas Poder, aranha Que isso? Que isso? Calma aí, calma aí Que isso, voando, meu Deus E aqui E aqui Que isso? É bambu? Moleque É carne de açúcar? Isso aqui Eu acho que aquelas coisas voando assim Também é do Biomes Não Não sei Eu acho não Eu tenho certeza que é do Biomes Crafting table Crafting table Nossa, que isso? Crafting do... Não mudou nada É, tô nele Agora, o que eu vou fazer? Vou subir ali naquela área Vou subir ali, né? Espero que eu tenha bloco suficiente Acho que eu não vou ter bloco não, hein? Hum, vixi É uma árvore do Biomes As habilidades de Skywars, né, velho? É uma árvore muito feia, né? Meio feia essa árvore, né? A árvore feia Mas é madeira bonita Ué? Vou pegar essa madeira aqui Porque essa madeira é bonita Dá pra fazer Decoração Pronto, aqui é o limite Agora vamos quebrar Pra cima Tem sépling dessa árvore? Opa, dá pra pegar as folhas dela Que massa Muito legal mesmo O que a gente vai fazer? A gente vai tentar pular naquela... Naquela água ali embaixo Vamos lá Nossas habilidades de parkour agora, hein? Nossa! Meu Deus do céu Cara, eu mitei agora Mitei, velho Nossa, cara Como que eu fiz isso, mano? Eu mitei, só sei isso Agora eu vou voltar pra casa, velho Porque agora, depois dessa Eu não preciso mais respirar na olhada Porque agora eu mitei Mitei Pegar mais bambu Fazer plantação de bambu Mitei, cara Não, mitei, mitei Fui mítico agora Muito mítico Não, não tem explicação pra isso que eu fiz Fui mítico, mítico, mítico Fui mítico Oi, galera Esse foi o episódio Eu vou voltar pra casa Vou guardar esses bambus Fazer plantação de coisas Sei lá o que Mas foi demais, velho, esse episódio Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou voltar pra casa Eu vou voltar pra casa Tchau.